A violência contra a mulher, em específico, não será resolvida por discursos feministas. O que é realmente necessário é os homens tomarem parte dessa luta, nem que seja do ponto de vista físico. Esse tipo de homem que toma as responsabilidades está se tornando raro. Nelson Rodrigues teorizava sobre o canalha sincero. Este indivíduo assumia que estudava marxismo ou se importava com a natureza somente para pegar mulher. O homem de hoje não faz nem isso, simplesmente mente. Mas pelos mesmos motivos. Nelson dizia que sentiríamos saudades do canalha sincero. Essa sinceridade por vezes surgia quando o lado animal superava de forma dolorida o racional. Como no caso de seu personagem, Palhares, que pegou a cunhada porque não lhe suportava a beleza. Vemos aqui um vínculo com Aristóteles, que dizia que a virtude só nasce num terreno hostil. Às vezes, a vida familiar é o pior destes. Ser conservador ou ser de direita, durante muito tempo no nosso país, foi sinônimo de ser malvado. Quando alguma pessoa tinha mais disposições liberais, esta logo se colocava a dizer não sou homofóbico, não sou fascista, etc. O vínculo desse medo de ser taxado de algo negativo e as modas atuais de comportamento criam algumas aberrações. Como, por exemplo, aplicativos que limitam, por contrato, o que duas pessoas podem fazer na cama, para que assim não haja represárias da mulher na justiça. Isso, sem dúvida, como diria Zygmunt Bauman, é fruto da necessidade de se, entre aspas, estatizar todos os afetos. O Estado virou um jardineiro que tenta criar para todos um jardim do bem. Pondé faz uma crítica extremamente pontual ao islamismo, quando cita que os membros dessa religião tendem a levar as suas leis religiosas acima de qualquer determinação secular. Na França, por exemplo, eles criticaram a lei um tanto demagógica do ex-presidente Sarkozy que queria proibir a burca em lugares públicos. Isso se deve, pois o Estado é secular, e esse tipo de traje é uma afronta ao ideal de igualdade e igualdade sob a lei que homens e mulheres devem estar submetidos. Nos compararmos com esses comportamentos arcaicos dos muçulmanos às vezes nos torna cegos das nossas próprias falhas. Para demonstrar isso, Pondé cita um filme onde o marido está passeando no parque com sua jovem mulher e esta o leva para uma manifestação nazista. O filme se passa no começo do século XX. A moça diz ao marido Como pode um monte de gente, querendo fazer o bem, fazer algo de mal surgir? É neste momento que percebemos que o totalitarismo não está apenas nas caricaturas dos skinheads, mas também nas pessoas que se emocionavam e choravam diante de tanta boa vontade. Se você se acha completamente do bem, cuidado. O melhor antídoto contra a tentação do totalitarismo não é a certeza de um outro bem, mas a dúvida acerca do que é o bem. Aquilo que Aristóteles, sempre ele, chamava de prudência, a maior de todas as virtudes políticas. Esse amor ao bem pode ser facilmente dito da boca para fora, mas na prática as pessoas prefeririam que seus pais tivessem atitudes corruptas para que essas conseguissem lhes dar uma situação de conforto maior. Dizer isso em voz alta pode ser difícil, mas é muito mais amargo guardarmos as palavras dentro de nós mesmos para não soarmos mentirosos. Desejos e afetos O autor discorre, num conto fantasioso, mas que fala muito sobre nós, a história de Andria, uma bela socióloga que também se formou em administração, pois sabia que sua primeira profissão não lhe seria suficiente para garantir um bom futuro, que, ao entrar numa nova empresa, conhece seu novo chefe, um homem de meia idade, rico, que era conhecido por ser conquistador. Ela dizia para si mesma que esse tipo de homem, aqueles que não querem sustentá-la, não é o tipo de pessoa agradável que ela queira ter ao seu lado. Por sinal, essa mulher é casada. Ocorre que depois de uma boa venda, o chefe promove uma festa, onde os dois conversam bastante. Nos dias seguintes, a moça estava muito interessada nele, mesmo tentando deixar de lado esse sentimento. Porém, ele não demonstra interesse algum. Essa leveza, ao lidar com a situação, a atrai ainda mais, como se houvesse algum prazer nessa indiferença. Até que o caso entre os dois ocorreu. Muito provavelmente notado por uma empregada feia, que devido à sua situação de feiura, não teria quaisquer chances de ter a mesma aventura com o chefe. Por mais que a jovem Andréa soubesse de todo o erro em sua ação, ela o fez um tanto por instinto, um tanto pelo desejo incontrolável de se sentir objeto de um homem poderoso. Andréa estava aos seus 25 anos. Isso diz muito. É uma idade onde a mulher percebe que não é mais uma mocinha. Não tem tanto tempo para conquistar um homem devido à sua beleza. Neste momento, surgiu o medo mais primitivo de toda mulher. Estar sozinha e vulnerável. A imagem disso na ocorrência deixa a cena ainda mais dramática e verdadeira.